Oi, seu lindomar, tudo bom? Opa, tudo bem? A senhora me chamou aqui, o que foi? Chamei, sim. Lembra daquela vaga de emprego que eu lhe falei que não ia dar certo? Lembro que não deu. Pronto, tive uma ideia muito boa pra dar certo. O senhor vai começar a trabalhar aqui na minha fazenda. Mas eu não tenho habilitação. Mas aqui na fazenda não tem problema, o senhor vai trabalhar nos pastos, não tem problema de atropelar ninguém, não tem importância, se o senhor não tem habilitação. O senhor não sabe dirigir, o senhor só não tem habilitação, então não se preocupe. Tem muito tempo que eu dirigir caçando, eu não sei mais, eu não sei nem se eu sei mais dirigir. É como bicicleta, aprender uma vez, não esquece mais. E tem uma coisa, eu só tô chamando o senhor aqui porque a sua esposa me insistiu muito, ela vem me implorando desde aquele dia, pro senhor trabalhar, então passa a carteira pra cá. Ela pediu, velho? Pediu. Passa sua carteira pra cá que eu vou assinar agora, o senhor já começa a trabalhar agora, vai começar o primeiro turno. O rapaz já tá ali esperando tudo. Eu fico muito tremendo quando eu mando a minha educação. Não, imagina. Tem até um psicólogo aqui na fazenda, não se preocupe. Olha, tudo certinho, pronto, vai ficar aqui, eu já vou mandar pro contador. Não se preocupe, pode ir lá, olha o rapaz já esperando. Opa, é esse daqui mesmo, isso. Tudo certo, né? Vai lá, senhor Lindão, vai lá. Bom trabalho, viu? Sua esposa, olha, ficou muito feliz. Tchau.